Por que que eu venho pro podcast? Vou te fazer uma pergunta. É... Tu chegou a ver minha rede social? Vi. Há um ano atrás? Não. Sabe quando começou minha rede social? Quando tu foi podcast, não. Tem, sei lá, acho que 10 dias. Eu não tinha nenhuma rede social. Só WhatsApp. Eu nunca fui um cara de querer me expor. Nunca. Tanto que algumas pessoas que me conhecem até ficam sacaneando. Pô, tá famoso agora e tal. Mas minha intenção não foi ficar famoso não, cara. Sim. Eu fui ao podcast exclusivamente pra levar ao conhecimento da população uma situação que eu passei com a instituição Bradesco, dentro da instituição, comprando um imóvel. E que depois eu fui saber que o meu gerente tinha participação porque ele ganhava uma comissão por ter me indicado pra um cara que é esterionatário, que é esse Patrick Henrique Gaspar Correia, que lesou várias pessoas, né? E aí, o que que acabou acontecendo? Eu tentei falar com as mídias tradicionais, inclusive a Globo é uma delas. Fiquei conversando um bom tempo com a repórter que eu vou até... não vou citar o nome até por uma questão de respeito, porque eu nunca falei com ela, nunca me autorizou. Mas ela faz uma apresentação no jornal grande. E ela falou, não vai pra... isso não vai rodar porque se trata do Bradesco, né? É um parceiro nosso. A Recó fez a matéria comigo, fez a matéria com o Luiz Mário, que é esse rapaz aí do carro, que eu te falei até em off aqui, que ainda rolou o cara numa situação que não tem nada a ver, o cara é vítima, né? Aí, conclusão, a Recó falou e não falou tudo. Falou da instituição, citou uma grande instituição, citou o gerente, mostrou a foto do gerente, mostrou a foto do esterionatário, eu te mandei até tudo aí, depois você toma ciência disso. Só que é o seguinte, né, cara? Eu sou um tipo do cara que eu... Se eu for contigo, eu vou até o final, né, meu irmão? E depois eu acabei tendo ciência que outras pessoas, que tem esse aí grupo de vítimas aqui, foram vítimas desse esterionatário. Entendeu? Uma coisa foi meio casual e eu falei assim, porra, cara, eu agora vou até o final. Primeiro porque eu tomei um tombo. Segundo porque a sociedade, eu acho que as pessoas têm que tomar ciência porque pode haver outras pessoas em situações igual a minha, ou pior. E a gente tá se tratando de uma instituição grandiosa, né, cara? Quando eu tomei ciência do que tava acontecendo, eu não quis expor o nome do Bradesco em nenhum momento. Pelo contrário, procurei o Bradesco diversas vezes, sozinho, procurei com o meu advogado, mandei e-mail, fiz uma procuração pública que eles pediram. Eu tô com as provas até hoje, porque você tem a ideia, a ligação do gerente com esse esteranatário. O esteranatário me deu um carro como garantia que esse carro não foi quitado. Esse carro, ele fez um aporte financeiro com o meu gerente dentro do banco, no nome da mãe. Conclusão, eu mostrei essa situação pro banco e falei, olha, ele tá com transação com o cara, expliquei a situação, situação é essa, essa e essa, eu quero meu dinheiro de volta. porque isso só aconteceu porque eu fui comprar um apartamento lá. Eu comprei um apartamento. Você não recebe o apartamento? Não, o que que acontece? Eu recebi o apartamento, mas também, a gente deu a maior parte do dinheiro, né? Eu não peguei o empréstimo, porque as pessoas falaram, pô, foi pegar o empréstimo. Não, a gente deu 80% do valor do imóvel. Caraca. Financiou, acho que 200 mil. Mas é muito fácil financiar pra mim, pra minha ex-mulher e pra minha ex-cunhada. Primeiro, eu nunca tive o nome sujo até aquela data, nunca tive nenhum problema com o banco. Até precisamente em fevereiro de 2021. Minha ex-mulher, servidora pública também, idem. Minha ex-cunhada, também servidora pública, idem. Antes disso, eu já tive dois imóveis, né? Não sei se eu falei com vocês, eu fui imigrante em Portugal, né? Muitos anos. Eu entro na polícia já com uma casa, financiada pela caixa, quitada, vendida, comprei outro apartamento, quitei, vendi, dei entrada num apartamento do Recrego pra comprar, pra mudar, né? Pra sair de Santa Cruz pra poder ir pra o Recrego que é um lugar que eu gosto. Esse daí é um apartamento que eu comprei há nove anos atrás quando eu tava na Rocinha. Nove não, né? Mais, acho que 2013, por aí, por aí, ou 14. Não lembro a data. Esse segundo imóvel foi o imóvel maior que a gente ia comprar pra eu já fazer a mesma coisa. Ou alugar esse que é menor, que é onde eu moro, que é onde eu descobri o problema, que é ali no final do Recrego, no ponto oceânico, pra ir pra um maior. E aí, nessa situação, começo a descobrir as coisas, cara, por acaso. Entendeu? E aí, eu procuro o banco, mostra a situação toda, falei, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu tenho o carro que tá comigo, inclusive eu vim com o carro aqui, com todas as ocorrências feitas na delegacia, com todos os documentos, peguei todos os históricos de pagamento que eu fiz, né, no valor de 80 mil. Essas vítimas, e é uma coisa também que até agora eu não entendi, né? As vítimas também, outras vítimas desse Patrick também depositou dinheiro na conta dessa Daiane, que é a esposa do 7.1. Contas abertas pelo meu gerente. aí, estranhamente, até hoje eu não sei porquê, ela não foi citada, ele, o William não foi citado, só foi citado a mãe e o garoto, o esterionatário, o garoto não, o esterionatário. Então assim, o que que acontece? Aí mediante essa situação, eu acabo entrando no podcast, entendeu? É só por isso. Por uma denúncia? É, e na verdade eu nunca tive interesse nenhum, nunca tive, pode perguntar a qualquer colega meu, nunca tive rede social, nunca tive Instagram, até porque minha ex-mulher trabalhava dentro de uma comunidade, eu trabalhava na vacina. Quando se expor, né? Eu não sei nem mexer, meu telefone é Moto 7, não sei nem mexer, nem iPhone, tem TIT, não consigo, eu sou logro, entendeu? Então é verdade, agora que eu estou me familiarizando com isso, mas por quê? Havia necessidade, é onde eu te falei, que a gente não pode confundir, por exemplo, igual hoje já, falaram que a polícia vai investigar, vai penalizar, cara, eu não sou contra, eu acho que sim, a polícia, ela tem que cortar todo, os mais, entre os males que existem, seria o tempo correto, dentro da instituição, fiscalizar, mas a gente tem que ser coerente, né cara? A gente também não dá voz numa situação dessa, em que você envolve uma instituição grande, você não sabe se tem outras pessoas envolvidas, pô, por que o interesse de não deixar falar o nome do Bradesco? Quando você se ligou que era um golpe? Que dava tempo, né? Esses caras vão te enrolando, vão te cozinhando. Porra cara, eu vou te falar, tu vai achar que é sacanagem minha, mas graças a Deus eu tenho tudo isso provado no meu processo. Esse 71, pelo incrível que pareça, ele morava no mesmo condomínio que eu moro, só que esse meu condomínio, ele é muito grande, é tipo península, assim, claro, não é respeitada devido às proporções, ele é bem grande, por exemplo, eu moro no bloco 1, ele morava no bloco 2. O que que acontece? Quando eu fecho o negócio, eu fecho tudo dentro do Bradesco, mas ele chegou me apresentar o cara, mas eu já tinha feito todo o negócio, já tinha comprado apartamento, já tinha depositado dinheiro, e aí, eu tive três contatos com esse cara, eu tive uma vez que o gerente, estranhamente, ele fala que ia fazer um atendimento externo, e aí realmente ele fazia muitos atendimentos externos na região, e falou pra mim, pô, tu mora no recreio, ele também mora, foi assim o meu primeiro contato com ele, mas eu já tinha colocado, já tinha comprado meu apartamento, já tinha dado uma parte do investimento, teoricamente, que era pra poder garantir a taxa, e realmente, a taxa de juros do Bradesco tava muito maior do que a Caixa, sou cliente da Caixa e do Bradesco há muito tempo, eu sou cliente do Bradesco desde 2009, quando eu venho de Portugal, vou trabalhar numa empresa de vigilância, ela que abre minha conta, e aí aquela transição de Itaú e Bradesco, eu reaproveito essa conta e deixo lá, e existe a conta até hoje. Aí o que acontece, ele fala pra mim que vai marcar uma reunião externa, eu já tinha feito todos os trâmites, cara, dentro do banco, eu já tinha comprado o apartamento, já tinha assinado a escritura, já tinha feito tudo, 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 tudo. Mas eu tenho pra mim porque que ele fez isso, aí a gente conversando com os advogados, eu falei assim, cara, de repente ele fez isso numa tentativa, de já de repente eximir a responsabilidade dele, se no futuro desse algum tipo de problema. Mas enfim, aí me apresentou o cara, falou que ele morava no recreio, eu falei, pô, tu mora no recreio, aonde eu te falo que Deus é muito providencial na minha vida, né cara? Às vezes tem tudo pra dar errado, mas o papai do céu fala assim, pô, tu é um cara que tá aqui, vou te estender a mão e nada vai te acontecer. Cara, aí conclusão, o cara vai, me apresenta, fala que ele mora no recreio, fala que ele mora onde eu moro, ali na região, só que o meu condomínio é muito grande, não tem como tu conhecer todo mundo, humanamente é impossível, ele mora no dois, eu moro no um, só que o meu apartamento é virado pra rua. O que que acontece? Olha só como é que eu te falo que é Deus mesmo. Eu falo com ele em agosto, sou apresentado ele em agosto, em dezembro, ele pega uma churrasqueira comigo emprestada, que aí a gente já tinha trocado o telefone, né? Sim. Ele pega uma churrasqueira emprestada, porque a cobertura dele tava com problema, acho que de vazamento. Eu, isso em fevereiro, eu já tô chegando, eu tava em Morro de São Paulo passeando, eu cheguei e fui pra casa da minha mãe que tava com obra lá, né? Aí ele me manda um zap, isso tudo tá no processo, vou te entregar a churrasqueira. Mas ali, depois eu, juntando as coisas, eu fui ver o seguinte, ele tava querendo meter o pé pra dar um golpe em outro lugar, ou em outras pessoas, ou embora do país, sei lá se fosse o caso. Ele pega e sai pela contramão. Nisso que ele sai pela contramão, eu tô na varanda da minha casa. Aí eu vejo um cara discutindo com ele, cara. O cara exaltado, xingando ele, falando que ele era ladrão, que era 71, que era não sei o que, aquilo me chama atenção, eu desço. Meu apartamento é virado pra rua. É igual esse campo aqui de vocês, tu abre a porta e vai editar. Então é assim, eu fui desci, cara. Nisso que eu desci, me apresentei pro rapaz, que ele até pediu pra não citar o nome dele, e eu vou respeitar, mas ele tá, inclusive... É, não, ele deu, inclusive, ele foi uma das vítimas do cara, ele também prestou R.O. contra o cara, enfim. Me apresentei, expliquei a situação, falei, cara, fica tranquilo, que ele vai ter que vir aqui em casa levar a churrasqueira. Nessa ele, ele de fato leva a churrasqueira. Quando ele chega lá, a gente já tá lá. Aí eu já tinha sarqueado ele, eu já sabia que ele era vagabunda, eu já fiquei puto da vida. E aí, o que eu tive que fazer, irmão? Falei, pô, tem que ter reavê meu prejuízo, né, cara? Como é que eu vou fazer isso? Aí ele, eu tô levando... Isso tá no processo, tá, cara? Isso tá no processo. Aí ele, pô, eu vou levar a churrasqueira pra você. Eu falei, beleza, mas está eu e esse rapaz em casa. Quando ele chega lá, cara, eu falei, pô, e aí, cara? Já sei que tudo teu e tal. Não, não, vou te pagar, vou te pagar, eu fiquei mais puto porque o gerente não me deu o direito de escolha, de saber o que tava acontecendo. Aí, onde ele abre pra mim? Ele abre ali pra mim, ele abre isso. Ele falou, o William a todo tempo sabia, inclusive, todas as transações que eu faço com ele no banco, ele ganha uma porcentagem. Eu já fiz dois carros com ele dentro do banco. Nesse sistema, né, o carro é quitado, ele dá pro gerente, o gerente faz o refinanciamento e libera um dinheiro pra ele. Aí nessa, o Patrick, que é o 71, um pega e dá uma porcentagem pra ele. Ele fez isso, acho que uns dois, se não me engano, dois carros. Isso foi confirmado pelo Patrick e depois foi confirmado pelo William. E eu vou te mostrar o porquê. Quando ele me fala tudo isso, eu falei, caralho, agora fodeu, mano. O que eu vou fazer na minha vida? Tenho que recuperar meu dinheiro. Aí ele, ó, cara, eu vou te pagar, eu vou te pagar. Eu falei, cara, olha só, o culpado dessa história toda, não vou dizer que você não é não, mas o culpado é o gerente. Mas eu quero meu dinheiro. Não sei que você é vagabundo, você é 71, não quero nem saber dos teus rolos, a justiça você se entende, eu quero meu dinheiro. Aí ele faz um convite pra gente ir à casa dele pra mostrar que ele tinha a porte pra pagar e tal. Chegando lá, eu olhei um monte de, uma mesa grande, maior do que essa, cheio de documentos, de carro, um monte de coisa, ele falou que era tudo dele. Onde ele mostrou também que fez esse, um outro carro também na agência com ele. e ele começa a soltar todo o vínculo que ele tinha com ele. Eu falei, cara, olha só, eu quero meu dinheiro. Aí ele, porra, vou te pagar assim, cara, por uma forma de garantia que eu tenho interesse de te pagar, eu vou te dar a chave desse carro aqui, esse carro é meu. Eu falei, pô, mas quem é essa Sandra? Sandaluzia Gaspar. Eu falei assim, porra, Sandra, aí eu puxei na memória, eu falei, cara, essa mulher recebeu dinheiro meu. Não, é minha mãe, pô. Eu falei, é tua mãe? Cara, mas eu não quero o carro não, irmão. Pelo contrário, eu quero meu dinheiro, tô cheio de conta pra pagar. Ele, cara, vamos fazer o seguinte, eu falei, pô, irmão, como é que esse carro é teu? Ele é meu, pô, vamos lá, pô. Vamos lá na minha mãe. Foi tua mãe mora onde, cara? Morou em Olaria. Botou a gente no carro, à noite, olha só, com o 7 e 1 erra. Irmão, eu já vi, cara, inteligente, mas esse aí, meu irmão, esquece, eu cheguei na casa dele, tinha seis livros de autoajuda, vou te dar parada de filme, irmão. Não tô inventando nada, não tô aumentando nada. E depois tu vai entender como é que Deus, às vezes, é providencial na vida da gente, né, cara? Eu sou um cara que acredito muito em Deus, muito, 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 independente da religião, tem que acreditar em Deus, eu acredito. Aí o que aconteceu? A gente foi à casa da mãe. A mãe confirma toda a história que realmente o William abriu contra, que fez o carro, que o carro é dele. Beleza. Aí tava combinado de me pagar, cara, tipo assim, no dia seguinte, ou dois dias depois, mas ele ia me procurar. Foi nada de ele me procurar, eu ligo, nada de ele atender, nada de ele atender, o que é que eu faço? Já com o carro em mãos, eu resolvo voltar na casa da mãe. Chego na casa da mãe, que a mãe mentiu, a mãe mentiu, falou que não me conhecia, inclusive ela fez café pra mim, na casa dela, eu tenho foto disso aí. Ela mentiu, e o que eu fiquei mais chateado, a ex-molé dele, que fala que não tá com ele, que na verdade sempre teve, ciência de toda a estrambique dele, ela teve a cara de pau, essa estombo, só que vou, deixa eu voltar um pouquinho em 2020, pra você entender, como é que é, a responsabilidade do banco. Aí você vai me entender, vocês vão me entender. Em 2020, vou fazer uma pausa aqui, nessa situação, pra voltar em outra. Em 2020, eu pego, um consignado, porque, meu sogro tinha falecido, e eu ia comprar o carro dele. Falei, pô, me faz um consignado aí. Comprei na mão da minha sogra. Ele fez. Só que ele falou, porra, pra ter uma taxa melhor, tu faz um consórcio. Aí eu falei, pô, tá beleza, então faz aí. Tudo por ter no telefone, inclusive, nem fui à agência. Fez, liberou dinheiro rápido ali, comprei o carro, era um consórcio. Correto? Sim. Se no outro mês, tu tiver dois consórcios, o que tu me falou é verdade? Não. Aí eu fui, olhei que tinham dois consórcios, eu liguei pra ele, porra, cara, tem alguma coisa errada, confere minha conta aí. O que eu tô te falando, eu tenho provado, e tá no processo, tá, irmão? Tudo que eu tô te falando, tá no processo. Entendeu? Tudo tá no processo, não tem nada aqui, que tá solto. Tudo tem comprovado via zap, conversas com ele, dita por ele, mandada por ele, enfim. Quando acontece essa situação toda, irmão, o que que acontece? Eu fico assim, caralho, meu irmão, eu fiz um consórcio, eu tenho certeza disso. Eu ligo pra ele. Nisso que eu ligo, porra, ele dá uma olhada pra mim aí, cara, que eu acho que minha conta tá errada. Tão descontando um valor aqui que não foi o acordado do consórcio. Não, não, fiz dois consórcios aqui, eu falei, Tu tá maluco, porra? Eu não te autorizei pra fazer porra nenhuma. Meu tratado com fotigo foi fazer um consórcio só. Não, não, fiz pra ajudar. Falei, ajudar quem, porra? ajudar você a bater meta de banco. Ah, vou desfazer. Eu falei, não era nem pra ter feito essa porra. Eu tenho isso em áudio e escrito. Ele me mandando. Que tá no processo. É o mesmo gerente, mesmo gerente. Mesmo gerente, mas isso um ano antes de dar um golpe. Sim. Vai safado, hein? Isso não ficou apagado, não sei porquê. Porque eu tenho o costume de limpar meu telefone, não sei porquê. Aí, passa-se um tempo, sai meu dinheiro. Só que aí, nesse sai meu dinheiro, pô, vou investir em quê? E ele falando, me dando informação, pô, investe nisso, investe nisso. Eu tenho esse tipo de investimento. Falei, cara, isso segura, porque eu vou comprar outro apartamento maior. Não, mas bota, eu falei, cara, eu só vou botar o dinheiro aí quando eu for comprar o apartamento. E se o Bradesco fizer uma taxa boa, eu compro. Se não, eu faço pela caixa. Eu tenho vínculo com a caixa. Crédito no Santander não ia me faltar, no Banco Inter. Não teria problema algum. Cara, ele fez uma taxa, meu irmão, que cobria absurdamente todos os bancos que tinham liberado uma pequena linha de crédito, como eu te falei. Eu dei quase 80% do valor do imóvel em dinheiro. E nessa situação toda, eu falei assim, porra, meu irmão, se ele fizer, eu faço lá. Foi isso que aconteceu. Quando eu dou a ideia de comprar o apartamento e a gente finaliza a compra, eu não tinha nem como desconfiar. Por quê? O Bradesco, quando ele vai colher a tua documentação, ele não faz diretamente, ele terceiriza esse serviço também para uma outra empresa. Entendeu? E aí ele vende essa imagem como se fosse essa empresa terceirizada. Só tu manter... Aí também me engana de novo, que ele diz que minha mulher e minha ex-cunhada tinham que abrir conta. Por quê? Os três, como são servidores públicos, e os três tinham nome... O score alto. O score alto e tal. Entra o nome dos três para facilitar na hora de financiar, embora que nem precisasse. Ele vendeu essa imagem para a gente. Aí juntou os três e fez. Só que até aí não teria problema. Se ele não induzisse a gente ao erro novamente. Porque ele disse que a minha ex-mulher e minha ex-cunhada tinha que abrir conta lá e não precisava. Porque eu já tinha vínculo com o Bradesco. Está entendendo? Aí ele me engana de novo. Me engana de novo, mas até aí eu nem sabia. Nem sabia. Depois, falando com o advogado, ele falou que não havia necessidade. Você já tem vínculo com o Bradesco. Vocês compuseram a renda, não precisava abrir conta lá. As coisas foram acontecendo sutilmente, né? Isso aí, pô. E eu sei que todas as vezes que eu comprei realmente em imóvel, inclusive na Caixa, eu tinha que ter vínculo com o banco. Mas não tem nenhum momento que você começa a desconfiar um pouquinho, não? Pô, não. Pelo contrário, eu só desconfio de fato quando ele fala para mim no banco, mas a confirmação acontece nesse dia. Porque o que acontece? Para você entender o cenário. Quando ele me passa essa situação, que a situação não era de fato do banco, eu já tinha comprado o apartamento, eu já tinha dado dinheiro nas três contas que ele me passou e essas três contas foi ele que abriu na minha agência para esse cara. Entendeu? E essas três contas no nome da mãe dele, da mulher e dele. E ele mexia nessas três contas. ele tinha autorização dada pelo William para ver se nessas três contas. Inclusive, tem conversa deles discutindo quando a casa caiu. Ele, inclusive, afirma, eu tenho esse documento, que iria abrir a boca para o gerente geral para informar a situação do William. Eu tenho isso no processo. Entendeu? Eu tenho tudo isso aí. Entendeu? Aí, o que acontece, irmão? Por que não teria como desconfiar? Porque a parada foi muito bem montada, né, cara? O cara conhece todos os mecanismos do banco. Eu entendo de polícia, cara. Entendeu? Se eu te perguntar como é que é montado uma RAP, tu sabe me dizer? Não sei nem o que é isso. Entendeu? Exatamente. Entendeu? É complicado. E também para o seu bradesco, né, cara? Porra, você fica mais seguro. Pô, eu sou cliente de lá desde 2009, né, cara? Nunca tive nenhum problema até esse momento. Entendeu? Sempre consumi tudo. Consórcio, seguro de casa, consignado. Cara, chegar ao seu gerente no bradesco, o cara não é concreto. Consignado, é. Porra, aí não tinha como eu desconfiar, irmão. Pô, você que é da polícia e já viu outros casos de estelionatário também, né? Passou por um, mas já viu outros. Geralmente recupera o dinheiro mesmo? Cara, pouquíssimos casos você recupera. O que a lei, ela dá essa brecha para o cara? Como é que é, cara? O que acontece, cara? É, uma pauta que eu até falei no dia lá no Fala Guerreiro, é o seguinte, o crime de estelionato, principalmente quando se envolve uma instituição como o Bradesco, que está o nome do Bradesco envolvido, a gente tem que levar mais a sério. E eu acho que se levar mais a sério, ele deve vir da instituição. Porque, por isso só, se eu sou o presidente, eu sou o seu gerente e eu sei que aconteceu uma situação dessa, eu vou pedir o meu jurídico para entrar em contato, para ele apresentar o que está acontecendo e a gente tentar resolver isso. Cara, eu vou deixar bem claro para vocês, eu não quero fazer sensacionalismo, eu não quero aparecer e deixar bem claro outra coisa, não tem interesse nenhum de vir candidato a nada, nada, vereador, nada, nada. Pelo contrário, eu depois que resolver isso, a minha intenção é acabar com as redes sociais. Mas enquanto eu não conseguir meu dinheiro de volta, eu vou bater no Bradesco.